Na palavra dos vereadores, dia 17, Paulo Miranda falou sobre denúncia de desvio de função na Guarda Municipal. Chegou o conhecimento, vereadora Poliana, de algumas pessoas que estão em outras secretarias. E a gente fica aguardando esse projeto de lei, aguardando, 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 que ele não vem enrolando. E a gente saber aí que praticamente tem quase 80 vagas dentro da secretaria. E segundo o comandante da Guarda, diz que abrir concurso inicial de 50 vagas. Mas dizer que é desagradável, porque saber que tem guarda municipal trabalhando na própria Secretaria de Finanças. E a denúncia diz que eles estão ganhando aí os 30%, que é o 30% de risco, né? Mas ganhando sem guarda, sem estar fardado em outra secretaria. Paulo Miranda manifestou indignação sobre irregularidades da Liga Municipal de Futebol no Campeonato de Veteranos. Citou como exemplo a permissão para que um time entrasse em campo com 12 jogadores. Então fica aí a minha indignação com a atitude da Liga Municipal de Itaubaté. E na próxima que vier para ser aprovado o projeto de lei nessa casa, pode ter certeza que a gente vai caprichar numa emenda aí, para que algumas atitudes sejam tomadas aí. Porque não é pouco dinheiro não que vai para lá. Então tem que ser administrado da mesma forma. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.